A saga desse adolescente que foi apreendido começou na parte da manhã, lá no Guará. Ele, juntamente com o indivíduo cadeirante, armaram uma situação para disfarce enquanto miravam uma vítima. Ao ver uma mulher estacionada, eles decidiram atacar. O menor passou com o cadeirante ao lado do carro, viu a motorista desatenta e decidiu atacar. Foi lá, anunciou o assalto, pegou o carro. No momento da fuga, claro, o cadeirante tem toda uma série de dificuldades, não conseguiu entrar no carro. O menor vazou, deixou o cadeirante que foi detido pela população e entregue à polícia. O menor, de posse desse GM Celta, decidiu então tocar o terror. Juntou com mais dois maiores e começou uma série de crimes, roubando pedestres, comércios. Sargento Levão, como é que foi essa ocorrência que resultou na detenção desses três indivíduos? Começou assim pelo acionamento do Copom, que indivíduos num carro preto, num Celta preto, estariam cometendo assalto nas paradas de ônibus. E a gente intensificou ali no lado da Selândia Sul e deparamos de frente com esse Celta. Eles acabaram de descer para assaltar uma padaria. E na abordagem lá já pegamos dois, com um facão e com uma foice. E o menor que estava na direção do carro lá, guardando para a fuga. Aí chegando, para a nossa surpresa, chegou mais duas vítimas desses três indivíduos, que teria sido assaltada na parte da manhã. Nessa ocorrência, o menor de 15 anos é apreendido na DCA e aqui na 15ª foram presos Edson Silva Rocha, de 22 anos, e o José Carlos Freitas, de 48 anos. O Edson, inclusive, é um indivíduo bastante conhecido da polícia, porque há um tempo atrás ele teria roubado um ônibus e foi dirigindo rumo a Águas Lindas. Eu roubei esse ônibus aonde? Eu roubei lá no terminal, no setor, ó. Eu tinha um pôr, eu pôr, eu pôr, velho. Eu te conheço, tu é do Def Alerta, né? Sou eu mesmo, o que tu fez, rapaz? Pô, eu roubei um ônibus e ia buscar droga e os polícia me pegou. Você ainda fugiu? Fugiu, eu tentei atropelar a viatura, tentei passar por cima. Dos canos. Você é doido, rapaz? Tá doidão? Tô, eu também, LSD, tô loucão, tô loucão. Ele foi preso, detido, trazido à delegacia, apresentado, autuado, mas não durou muito tempo. Já tá na rua de novo, cometendo mais crimes de roubo, colado com o menor. O menor, inclusive, era que ia dirigir o veículo de fuga que ele havia roubado pela manhã. Ou um bolo doido que resultou na prisão de dois maiores e na detenção desse adolescente na ação do G-Top 30. Def Alerta, a verdade na lata. Eu te conheço, tu é do Def Alerta, né? Sou eu mesmo, o que que tu fez, rapaz? Pô, eu roubei um ônibus e ia buscar droga e os policiais não pegam a mão. Você ainda fugiu? Fugiu, tentei atropelar a viatura, tentei passar por cima dos canos. Você é doido, rapaz? Tá doidão? Tô, eu também, LSD, tô loucão, tô loucão. Vai ficar rindo? Tu tá preso? Não, 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 daqui a pouco eu tô solto, tá afrontando de novo. Você tem passagem, por favor? Você me assiste todo dia, imaginou que ia aparecer no Def Alerta? Não. Eu entrei na contramão, quase matei as pessoas, os policiais, os policiais. Tava nem? Tava, não. Tô doidão de droga, não, tô nem. Onde é que você arrumou essa droga pra usar? Eu peguei lá em Taguatinga, vim pra cá, pro Setoró. O Setoró roubei esse ônibus e ele vai lá pra três. Você mora onde? Lá no PSU, tu fica direto lá na vitória da terceira. Só fui no terminal, peguei o ônibus e falei, vou levar, é esse mesmo. E ia pegar droga onde? Na Selândia Norte. Tu tá doidão, rapaz. Vai lá pra cadê, hein? Bora, só vai pegar meu tênis aqui, ó. Depois eu pego meu tênis aí, está porra, sentar nesse aí. Tchau. 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 Tchau.